Eu já vi a Val. Imagina a Débora, acostumada a correr de caminhão, dante de limousine. Tá ajeitada. Isso é muito engraçado. No lugar de champanhe, ela ia pedir cerveja. Olha que linda, a Cici vai ficar linda. Cada roupinha de cachorro mais feia que a outra. Uma ao gosto da nossa amiga Brunette. A gente foi na Bentley. A roupa da Débora foi melhor, gente. Que roupa era aquela? Pra comprar um carro de luxo, eu pensei que ela ia vir um pouco mais arrumada, né? Se ela não fosse a Débora Rodrigues, se entrasse numa loja de carro, se fosse a minha loja, eu falava, nossa, cuidado, é trombadinha. Tá me sentindo a Miss. Só falta a joia, esse cabelo tá lindo, maquiagem tá linda. Você é uma própria Miss. Tem altura pra isso, é pra sobra, o NET de Miss. Não rola. Você imagina a caminhoneira, a Débora. Débora Rodrigues. Do Miss Universo. No comportamento. Será que ela ia de bota? Ela vai de bota com a alça jeans da minha. Amiga. Diga. Preciso de uma joia diferente. Ué, por que você não comprar uma? A gente iria pra Lígia e ela te manda um modelo exclusivo. Pra Lígia? É. Que joia é essa que a Lígia tem? É bacana a joia dela. Ai, amiga. É nacional, mas é bacana. Imagina, ela queria que eu escolhesse uma joia da Lígia e hello da Lídia. Flávia, você imagina que eu iria usar joias e Lídia Saeg, não sei o que. Olha, a Brunette fica chateada com tudo, né? Porque ela é super carente, né? Então ela quer que a gente fica lá o tempo todo com ela. Tá dando uma descansadinha. Que lindo. Ai, não aguento, né? Me dá, mas ela tá trabalhando. Eu gosto de pescar, eu acho engraçado, mas tem dias que eu não tô afim. Hoje eu não tava afim de ficar vendo a Brunette. A Brunette não pega nada, não sabe nada. Alô? Oi, Val, tudo bem? Oi, Doutor. Cadê você, Duda? Ah, eu acabei tendo que vir fazer umas coisinhas com a Débora. Eu tinha meio que avisado você, lembra? Ha, 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 fazer coisinha com a Débora. No dia do meu aniversário, você tá louco? É isso? Ah, você quer ficar aí com a sem terra? Você fica então, querido. Já pega, pede pra ela pagar teu salário também, tá? Quando eu cheguei lá, a Val me largou falando sozinha, porque tinha chegado mais um casal. Não foi legal. É que ela quer ser o centro das atenções. E ela não entende que uma festa dessa não dá pra ficar dando atenção. As meninas não param de me apresentar estrupiços. E a Brunet tinha agradecido a gente apresentar alguém pra ela, né? Já que ela sozinha não conseguiu ninguém. Agora, a dona Narcisa não veio. Que feio ela, hein? Fazer um brinde, então, a Narcisa que não veio, né? Você perdeu, hello! Eu até gostei que a Narcisa não veio, viu? Vai que ela fica crise, sei lá, de repente ficasse louca, daí aprontasse algum escândalo na minha festa. Ai, não, hello! Olha aí! Mas é criatura não anda de carro, não, né? Aqui no heliponto da TV Bandeirantes, isso. Nós estamos aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo, Val Machiore. Onde eu chego todo dia. Vou usando esse helicóptero. Já pensou como você tá dando rolê com ela no helicóptero? Você não me pediu conselho, mas tô te dando. Para de cutuque. Tá bom. Não cutuca tanto, não cutuca tanto. Tá certo. Fala pra vida, só fala que você tá certo. Vou seguir com esse conselho. A gente não fala que o teu outro tá errado, porque aí você pode fazer tudo o que você quiser, do seu jeito, mas você não cutuca ninguém, você não tá cutucando ninguém, então você toca a tua vida. Agora, quando começa no cutuque, a coisa... O que que foi, gata? Só que assim, Adriane... Não vê de cutuque não, hein? Só que as pessoas têm que entender também que é um programa de TV. Tem que ter uma malvada, tem que ter uma boazinha pra ter graça. Mas, gente, é verdade que ela não seguiu o conselho da Adriane, viu? Porque ela me cutucou, cutucou a Brunette, cutucou tanta gente, tanta gente. E posso falar, pra mim foi uma atitude burra, porque, querida, ser assim não leva ninguém a lugar nenhum, viu? Ixi, Gominho falou cegu e ele tá chorado. Imagina se ele não tivesse. Vai lá pra onde? Fica de não ter casa, tem que ficar lá sozinha, tá vendo? Eu falei pra lá. Todo mundo sabe. A Val precisa entender uma coisa. Pra você falar que o seu tá certo, você não precisa dizer que o do outro tá errado. Essa é uma filosofia de vida, que é uma questão de escolha. Então você toca a sua vida, mas não precisa colocar um terceiro no meio da história. Brunette, o que que você achou dessa participação da Val? Falando sério agora, de tudo que você ouviu aí, desses momentos que a Val cutucou, diz ela que o programa precisa disso. Você concorda? Olha, eu acho que as pessoas incentivavam um pouco as picuinhas, mas a gente tinha que ter bom senso pra saber o que que podia fazer, o que que não podia. Porque quando você faz uma picuinha engraçada, divertido, mas quando você vai na jugular da pessoa, quando você agride a pessoa moralmente, mentiras, eu acho isso muito grave. Então, eu acho que cada um tem que pensar bem o que faz. Pois é, eu li uma coisa que eu queria te perguntar, porque você é uma mulher honesta e você é capaz de me responder. Por exemplo, o programa encerrou ontem, mas eu li no Twitter que ela falou alguma coisa da sua filha, que eu não gostei de ter lido, eu não sei se foi ela ou se foi um fake. Eu queria que você dissesse, você leu o que eu li? Li, fiquei assim, bastante... Mas era ela mesma? Ela era, mas ela me confundiu com o fake, porque o fake falou que ela era golpista, alguma coisa parecida. E ela me deu o troco. Falando da sua filha? Falando da minha filha. E falando coisas assim, indevidas, porque eu acho que quando você mexe com o filho da gente, eu acho que é uma coisa muito séria. Eu sou uma mãe leoa, entendeu? Eu acho que não se faz isso. Esse tipo de atitude que eu acho que é muito, desculpa, baixa. E aí acaba o argumento que ela usou, né? Do programa. Ah, para o programa tem que ter a malvada. Mas ali não é o programa, ali é a vida pessoal de cada um com a sua ferramenta social, né? Publicamente, eu acho que ela extrapolou esse argumento de que o programa precisa de uma malvada, de uma surtada. Não cola nessa situação. Mas o Twitter inteiro veio abaixo, escrevendo Vals sem classe. Foi muito engraçado, porque todo mundo tomou as minhas dores. Porque, principalmente, porque não fui eu que falei. Foi um fake. Eu também tenho um fake parecido. Às vezes as pessoas se confundem. Prestem atenção, hein? Presta atenção, viu, Luana? Presta atenção. Mas vamos lá. Débora, você está seríssima. Isso significa também que você não acha a menor graça de determinadas graças da Val. Eu acho que tudo tem limite. Eu nunca falei isso, vou falar agora pela primeira vez. Quando, em certo ponto do programa, a Val me ligou, pedindo desculpa até por essa gravação que foi feita com o Duda, que ela justificou dizendo que pediram, que forçaram. Aquela história que ela contou aqui. E que ela não gostaria, que ela queria ter amizade comigo, que ela gostava de mim, que eu era a única, que tinha a mesma situação dela, né? Que era pobre e se deu bem na vida. E que ela queria continuar amizade comigo. E bababá, aquela conversa. Falei, eu fui muito sincera. Eu estava na loja, eu lembro direitinho. Eu estava na loja de Helena Motim. Eu parei de experimentar roupa, que eu ia fazer aquela sessão de fotos, para atendê-la. Eu falei, Val, é isso mesmo? Ela falou, ah, eu dei uma aumentadinha, pus uma aumentadinha, para ter graça no programa e tal. Falei, Val, sem problema. É isso mesmo? É. Então, zerou. A partir de hoje, está zerado. Esquece. Vida nova daqui para frente. Foi o que eu falei para ela. Tá? Porque ela se justificou, ela pediu desculpa. Então, acabou, zerou. Só que o programa acabou e começaram as entrevistas. E nas entrevistas, ela continuou... Alfinetando. Alfinetando eu, a Brunette, a Lídia muito menos, a Narcisa sempre, acho que grosseiramente a Narcisa e a Brunette. Então, quer dizer, isso aí, eu simplesmente não discuti, não falei mais nada, mas simplesmente cortei. Eu não... Cortei a relação. Porque eu acho que, por exemplo, além de tudo, a pessoa para ser má e a pessoa, para ser polêmica, precisa ser inteligente, não pode ser burra. Porque uma pessoa que briga pela segunda vez com fake, só pode ser burra. Porque uma vez ela brigou com a da Daniela Albuquerque. Foi. Foi terrível isso. Depois, eu estava na corrida e o pessoal que fica no ônibus da imprensa me contou. Falou, meu, a Val está acabando com a Brunette, falando mal da filha da Brunette no Twitter. Eu falei, mas como assim? A Brunette jamais ia ficar batendo boca em Twitter. Falou, não, ela está brigando com o fake da Brunette. E eu peguei e pedi para o menino, pega o meu telefone, passa uma mensagem para a Brunette, porque onde eu estava, estava sem sinal. Fala para a Brunette, não responder. Deixe que o fake responda à altura, porque ele pode responder. E acabou. Então, eu acho que a pessoa, mesmo para ser polêmica e para ser vilã, ela precisa ter inteligência. Muito bem. Está dito, hein? Não é nem para meio entendedor uma palavrinha baixa. Não, não é assim que funciona, não. Está dito, dito e claríssimo. Meio entendedor não foi bom, né, Rita? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Mas não é nem o caso, porque ela respondeu com todas as letras. O período completo. Lídia, você tomou uma decisão de ir para a festa da Val e não ir para a festa da Brunette. Você foi nas duas. Você foi nas duas, né? Foi nas duas. Pega o microfone para mim. Você acha que a Val passou dos limites? Eu acho, Adriane. Mas você sabe que tudo que eu tinha que comentar sobre isso, eu pegava o telefone e falava com ela diretamente. E adiantava? Não, não adiantava. A Val, ela é assim. E, assim, você conhece minha família, né? Meus pais e tudo. Tudo isso para mim é uma realidade que eu nunca vivi. São pessoas, assim, esse tipo de personalidade. Eu nunca convivi. Então, eu ficava super assustada, né? Eu nunca, eu não sabia que reação ter. Eu nunca tive amigas assim. Então, eu decidi por manter a minha educação. A minha educação é não me meter nesse tipo de briga. Porque também você é uma mulher de berço, né, querida? Mas, Lídia, você conseguiu se organizar, né? A Val não te cutucou muito. Qual foi o segredo, assim? Acho que ela pegou menos no seu pé e no pé da Débora. E pegou mais no pé da Brunette e da Narcisa. Por quê? Ah, eu não sei. Eu sei por quê. Por quê? Porque eu acho que a Lídia e a Débora, elas são muito, sabe? Elas têm uma postura muito forte. E a Brunette tem uma cara de mais sensível. Mas, fala que ela pegou a Brunette pra, sabe, pra ajudas. Você acha que ela tem meio medo da Lídia? Porque a Brunette tem uma arma sensível. Eu sou brava, né, Adriane? Olha a cara da Lídia, né, meu amor? Eu sou super brava. A Débora nem fala. Mas, mas... Olha lá. Você acha que é isso? Você acha que rolou um medinho, assim? Não, eu acho que ela sabia, assim, que eu teria umas respostas muito sérias. E eu sou uma pessoa profissional em tudo que faço. E eu teria atitudes profissionais. Porque, é... Mas, assim, eu acho que a Val... Eu vou te falar uma coisa, assim, muito séria agora. Eu... Deixa eu ver se eu consigo explicar numa frase correta. A Val é o jeito dela ser. Acho que cada mulher tem um jeito de ser. A diferença é que ela foi filmada. Porque é ruim o que eu vou falar agora. Tem mais pessoas assim, você quer dizer. Só que a gente não vê na televisão. E eu já falei isso com as minhas amigas, que é a Débora e a Brunette. Então, por exemplo, ontem eu falei pra Brunette e pra Débora. Eu falei, meninas, quando eu sou convidada pra dois, três lugares, eu costumo passar nos lugares. Então, eu não fui sem a Brunette e a Débora Saberem. Eu passei, dei um beijo na Val, porque a Val nunca me destratou. Até porque o último programa foi a gente na casa dela. Ela sempre me serviu muito bem. Eu sou uma mulher educada. Eu fui agradecê-la por tudo. Ela nunca me fez nenhum mal. Então, passei, dei um beijo nela, agradeci ela, beijei os filhos dela. Gosto dos pais dela, são ótimas pessoas. E fui pra casa da Brunette. Eu fui nos dois lugares. É a minha educação. É prático. A política é da boa vizinha. Mas eu achei indelicada falando das joias. Não acho que a Casa Leão é uma casa tão tradicional. Não, não, mas ela não conhecia a Gomes. E ela até, assim, ela até ficou feio. Ela só conhece Prada, né? Ela é muito fina. Ela não conhecia a Casa Leão. Mas olha, Gomes, deixa eu te falar. Ficou feio porque a Casa Leão tem 100 anos e tá fazendo 100 anos esse ano, né? E eu sei que ao longo do programa ela foi vendo isso. E eu nem fiquei nervosa porque, como já havia sido gravado o programa, eu sabia que no próximo programa ela ia aparecer na loja. Então, as pessoas ficaram muito nervosas. Eu não me alterei. Na verdade, o programa causou, né? O programa fez sucesso, aconteceu. E como tudo que faz sucesso acontece, também incomoda. Por isso que as pessoas passam a falar e a se incomodar e todo mundo compra brigas. É porque o programa aconteceu. Falando em acontecer, tem uma pessoa que aconteceu no programa desde o início. Narcisa Tamborindegui. Essa botou pra quebrar do jeito dela, sem machucar ninguém. Não brigou seriamente com ninguém. Só que quebrou o lúcio da Lídia, né? Ah, quebrou o lúcio da Lídia, mas já consertou. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. E foi muito bom. Mandou as camisetas, nós vamos, ó. Tá valendo, hein? Quem mandar a melhor pergunta pra Brunete, usando a hashtag do Muito Mais, vai ganhar a camiseta da Val, que tá na mão do Lisandro aí. Todo mundo quer. Da Narcisa. Da Narcisa, da Val. Val, quem quer? Da Narcisa. Tá aí, na mão do Lisandro. Você pode levar essa camiseta pra casa se mandar a sua pergunta pela hashtag, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada nos momentos de Narcisa? Libera aí. Ai, meu Deus, quebrou bem. Babalo! O meu cachorro é um homem, é um macho, é um bolinha. Apesar dele nunca ter feito nada com uma cadelinha, ele é virgem. Eu acho que o meu cachorrinho bolinha é assexuado. Eu fiz de tudo, organizei casamento, organizei namoro, mas ele mantém-se virgem. Quero fazer uma general, quero fazer tudo, Paulinho, não aguento mais a minha cara, tô mexendo com gordurinha. Não tem quase boca. O que é isso? Eu queria aumentar aqui, assim. Não faz, não, que vai ficar igual um travesti. Tchau. Agora eu quero fazer cabelo, maquiagem, tudo, botar roupa, vamos que vamos. Quero ficar cinco quilos a menos, quero ficar linda e maravilhosa. Quero ser gostosa, linda e poderosa. Olha, amei! Que grafite lindo, é você que faz. Eu faço. Eu adoro esse grafite, essa arte moderna na cidade, nos muros. Quero, o que eu faço? Eu faço esses tracinhos aqui de laranja, segue aqui um preto. Isso aí. Leva a jeito, hein? Leva. Viva a vida! Viva! Forca a miséria! Viva! Vamos festejar, vamos fazer o DJ. Alto, bota muito alto. Comenta. Já acabou. Pode vai. Pala com o Charles. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Gisela, pega uma bola. Vamos lá. As Olimpíadas estão aí, a gente tem que saber jogar bola. Uau! Conseguimos! Vamos dar bola. Olha as crianças. Olha. Uau, meu Deus! Estou aqui recebendo, para o meu programa, Ai, que absurdo de rádio, a minha amiga Rogéria. Rogéria. Minha diva. Quando quero ver a mulher, eu digo, Lights, camera, action! Olá, tia. Eu sou Silvia. Nice to meet you. Nice to meet you. É tudo um personagem. Mas é um prazer to have you here. Oh, thank you so much. Big kiss. I love you. Oi, tudo bem, meus amores? Agora eu vou no script. Tavam com saudades da Narcisa? Sim! Como é que é? Canta a musiquinha. Eu sou a Narcisa, prazer você. Eu vim aqui pra você. Pra te ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pé pra cima, pé pra baixo. Ai, desculpa. Ai, desculpa, mano. Essa é a mesma. Rio de Janeiro, I love you. Eu te amo. Você tá internacional, todo mundo quer ser carioca, mas eu sou the face of free, ó. Uh! Narcisa é um espetáculo, todo mundo sabe disso. Veio aqui, apresentou muito mais e deu nota a todas vocês. Vocês viram? Vamos ver junto de novo? Roda aí. E a gente queria que você dissesse agora, desse nota pras mulheres ricas, suas colegas do programa. Tá bom. Tá certo? Então a gente vai começar com quem? Com quem que a gente começa? Com quem você quiser. Então. Primeiro Lígia. 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 Lígia, nota 8. Nota 8 pra Lígia. Por quê? Porque ela é simpática, é trabalhadora, é excêntrica, é tudo de bom, é. Sonha em cores, é, tem o, é, Lígia. Lígia. Lígia, ela é vanculeira, ela sonha cores, Lígia é vanculeira. Próxima. Próxima. Brunete. Brunete, nota 10. 10. Então vamos aqui. Porque amorosa, generosa, amiga, fofa. Linda. Linda, eu amo ela. Débora. 8. 8, também por quê? Porque também é uma mulher esforçada. Marcisa, mas você tá fazendo social com todo mundo. Eu não, eu vou dar zero pra última. Ai, que loucura. Ai, que loucura. 8, porque ela é boa, entendeu? Ela falou só que eu não sou muito concentrada. É claro, eu não tô acostumada a fazer aquilo, negócio de, sabe? De quê? Tiro, arco e flecha. Arco e flecha. Daí ela falou que eu não tô concentrada. É claro, não me concentrei. Não é que nem a Débora. Narcisa, e essa aqui? Essa daí zero. Zero. É uma chata. Cadê o zero? Ai, meu Deus, zero. Senhora Valdirine. Adoro. Por que que eu não gosto de Valdirine? Ah, porque eu não quero falar. Nem, não, não. Não gasta, nem gasta, não precisa falar. Não gasta. Eita, e vocês vão ver daqui a pouco mais uma que Narcisa aprontou. E a gente vai ver se dá tempo também das mulheres ricas que vieram hoje nos prestigiar darem nota às colegas. É daqui a pouco, não sai daí, viu? De volta ao vivo com o nosso Muito Mais. Hoje todas as mulheres ricas aqui, tá pensando que acabou? Aqui continua. Ontem foi o último episódio, elas fizeram festa. E Narcisa, lá no Rio de Janeiro, fez a festa dela. E é claro que a gente tava lá. Roda aí. Ai, que assurdo. Gente, olha onde eu tô. De novo. Tô no Badalo, casa da Narcisa. Ela tá fazendo uma festa aqui pros amigos e pros familiares, pra eles assistirem o final de Mulheres Ricas, que todo mundo, com certeza, vai sentir falta, né, Narcisa? É, todo mundo vai sentir falta, porque foi um sucesso total. Foi o máximo. Todo mundo se divertiu. Cada uma com seu cada qual. Virou um... Ai, que badalo. Virou gíria, né? Virou como foi. Ai, eu vou surfar. Ai, que badalo. Ai, que delícia. Ai, que sucesso. A Narcisa é muito gostosa, não. Meio jortivo. Achei. O doce tava muito passado. Eu gosto de biquíni mais calcinha maior, entendeu? Eu gosto com a bunda mais tapada. Eu não gosto daqueles pio dental. Você não acha que a Narcisa tem que ter um programa dela na Band? Claro que tem. O programa dela vai ser fundamental. Ela tem um projeto, que eu tô ajudando a ela, de programa de TV, que eu acho que é espetacular, porque não é ela como apresentadora, né? Acho que a Narcisa é mais comentarista, mais cronista, né? O que você achou do sucesso do badalo? Virou gíria, né? Ai, que badalo. Virou tudo de boa. Antenalina, com amor, com humor. É badalo. Um grande badalo, que é o badalo da Narcisa. Que delícia. E que talento. Ai, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que badalo. Ai, que Narcisa. Ela deveria ter um programa, porque, sabe o que? Ela tem todas as qualidades de alguém que realmente entende as mulheres. Porque ela é divertida, ela tem um coração, ela ama a vida e ela também é uma pessoa muito generosa e gosta de compartilhar. Então, eu acho que isso é muito interessante para as mulheres e para os homens. Você acha que existe alguma possibilidade de você ter uma boa relação com o Waldir, hein? Ah, vamos ver. Só se Deus quiser, vai ter. Deu o que vê. O que deu o que vê. Você arrasa, né? É o que Deus quiser. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Ai, que delícia. Ai, que absurdo. Como é que foi apresentar o muito mais? Eu levei um tombo no chão, mas foi maravilhoso. Ai, que badalo. Agora sim. O bom é assim, descontraído, né? Eu não sabia o que ia apresentar, mas aí acabou saindo tudo certo. Uma pessoa rápida, inteligente, né? Acho que tem um humor como poucas pessoas eu já vi. Olha que eu escrevi a biografia do Busunda. Entendo um pouquinho disso. Mas o humor dela é espetacular, porque ela tem um olhar muito engraçado sobre as coisas. Ela é autêntica, ela é original e as pessoas se veem um pouco como ela. Joãozinho, 30, dizia que quem gosta de pobreza é intelectual. O pobre, o povão gosta de riqueza. E ela simboliza isso. O povão fica e bem cedido e o povo gosta de gente assim. A Lídia, a Débora e a Brunete estão lá no palco. Manda um recado pra ela. Olha, meus amores, um beijão, muito sucesso. O ano tá começando agora, o programa foi um sucesso. Ai, que badalo pra todas nós. Beijo no coração. Ai, que engraçado. Muito bom, muito bom. Ótima. Olha, aqui também tem festa, viu? Na casa de Brunete. Veja aí. Ai, meu Deus, não tô podendo falar. Vou falar depois. Comi pouco. Gente, eu tô aqui na casa da Brunete. Lugar chique, nos jardins que ela mora, né? Toda mulher rica mora nos jardins. E agora eu vim aqui, a gente vai assistir o último episódio de Mulheres Ricas. E tá a Lídia, tá a Débora, tá a Brunete, né? Que a casa é dela. Tá a Cici também. Vamos entrar pra ver. Vamos lá com todo mundo. Ai, que bom te ter aqui. Eu tô tão feliz. Pra mim é orgulho, você sabe, né? Primeiro, eu gosto de você desde o primeiro dia que eu te vi lá na televisão. Um doce. Obrigada. E o resultado do programa, o que você achou, Brunete? Olha, pra mim foi super gratificante. Eu não mudo uma vírgula do que eu fiz. Eu fui super autêntica. E acho que o público foi muito carinhoso comigo. E eu ganhei grandes amigas. E se eu pudesse, eu faria a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a série. Porque eu acho que foi muito bacana. É, gente. Eu tô aqui trabalhando. E quem tá dando uma de Mulher Rica hoje é Rita Batista. Olha ali que fina. Com o maridão sentada. E eu trabalhando. E ela tá de Mulher Rica hoje. E eu tô na Labuta. Oi, Rita Batista. Tudo bom? Oi, Gomes. Oi, povo do Muito Mais, minha gente. Eu tô hoje tirando onda. Eu tô na aspiração à Mulher Rica. Não é porque na primeira temporada não teve. Quem sabe na segunda temporada a Quarta Cabeça me reloca de programa. Gente, elas tão aqui falando. Ela tá mandando dispensando segurança. Acho tão chique. Eu quero ter uma segurança também. Só achou no máximo isso. Tudo bom? Ai, tudo ótimo. Quer dizer, não tão ótimo, né? Porque acabou. E eu tô tão um pouquinho tristinha. Foi gostoso. Foi muito gostoso. Dá saudade, né? Vai dar. Já tá dando, né? Mas ainda... Vou assistir sábado, né? No silêncio do meu quarto. Ai, gente, muito bom. Mas olha, eu tenho problema não, Gominho. Eu peguei a segurança da Lidia. A gente tá se sentindo mulheres ricas hoje. Olha, ele vai... Falei pra ele ficar aqui, ó. Ai, eu tô amando, gente. Que assim é aquele segurança que fica no triângulo. Sabe como é que é? Sim. É no triângulo, ó. Ele tá aqui cuidando da gente. Muito bem. Nós vamos oferecer a camiseta da Narcisa. Ai, que badalo. Agora, pra melhor pergunta. Nós recebemos um monte de perguntas bacanas. É difícil escolher, mas o Crivo ficou nas mãos de Rodrigo Branco, nosso diretor. Foi ele quem escolheu a melhor pergunta do Twitter. Quem levou? Arroba Matheus com H, um Campos. Arroba Matheus com H, um Campos. Parabéns, Matheus. Você ganhou de presente essa camiseta. Então, você vai entrar em contato aqui com a Band. Vamos colocar aqui. A gente vai falar pelo Twitter. Mas coloca aqui, ó, no GC, o telefone da Band. Por favor, Rodrigo. Porque aí ele já liga pra cá e adianta o processo falando com a produção. Mas vamos lá. Brunete, a melhor pergunta eleita pelo Rodrigo Branco, nosso diretor. Brunete, se você pudesse escolher uma das suas colegas do programa pra ficar pobre agora. A Val. Quem você escolheria? Você já respondeu. Já respondeu, Val. A Val? A Val. Eleita pela Brunete. Põe a máscara da Val aí. Muito bem. Ah, mas não vai ser difícil. Ela tem prática já em pobreza. Ela foi pobre. Não, a gente não pode deixar de falar uma coisa da Val. O que a Lídia tava falando comigo no camarim. A Val é corajosa. Isso é fato. A mulher tem coragem. Porque pra fazer o que ela faz, falar o que ela fala, tem que ter peito e ela é corajosa. Isso ninguém nega. Eu queria ver ela ter coragem de enfrentar a Lídia, que a Lídia tem porte de arma, tá? A Fé Maria. A Lídia trouxe presentes pra gente, olha aí. Olha. Trouxe segurança pra gente. Enquanto ela oferece o presente, pode trazer, pode dar o presente pra Rita, pro Lisandro, que todos nós vamos aceitar. Muito feliz. Feliz presentes da Casa Leão. Obrigada, Rita. Obrigada. Ah, é? Que linda. Obrigada. Lídia, e é o seguinte. Nós não temos mais tempo. Hoje foi uma homenagem às mulheres ricas, um muito mais. É isso? Ai, mas ó. Nós estamos de olho em todas elas. Inclusive na Val. Nós vamos continuar fazendo matérias e saber o que tá acontecendo com a vida delas. Um muito mais termina aqui. É isso? Tá atrapalhando. Muito mais termina aqui? Ah, meu Deus, foi tão rápido hoje, né? Triste fim do muito mais. Acabou, Galisteu, acabou. Vamos mandar um beijo pra galera daqui, Vizu, que fez essa camiseta da Narcisa. A gente adorou, obrigada. E mais uma coisa, eu quero mandar um beijo especial pro meu amigo Sérgio Reis, que caiu do palco. Ai, eu também. Tá em Belo Horizonte. Mas ele tá ótimo, já tá saindo do hospital, tá tudo bem com ele. Um grande beijo, fiquem com Deus e com o nosso amor. Da Atena pode chegar, que eu vou abrir meu presente aqui, da Atena. Obrigada. Obrigada. Obrigada.